Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 13 de agosto. Depois de despencar 35% após as enchentes, a atividade turística do Rio Grande do Sul volta a crescer em junho. Escolas atingidas pelas inundações em Porto Alegre ainda passam por obras de recuperação. Uma análise da relação entre política e mudanças climáticas. E ainda, direto da Serra Gaúcha, a movimentação no Festival de Cinema de Gramado. A atividade turística no Rio Grande do Sul cresceu 8,5% em junho, conforme dados divulgados hoje pelo IBGE. Mas o cálculo tem como base de comparação o mês de maio, auge das enchentes que assolaram o Estado, quando o desempenho do setor desabou quase 35%. Segundo a Fecomércio, 9 em cada 10 empresários gaúchos do ramo da hospedagem relatam impactos negativos e um cenário difícil para a retomada dos negócios. As malas dos visitantes voltam a circular no Rio Grande do Sul. Segundo o IBGE, o Estado teve crescimento de 8,5% no turismo em junho. Só que esse número vem depois de uma queda de 32% em maio no período mais forte das enchentes. O setor de hospedagem, por exemplo, não se recuperou. Uma pesquisa da Fecomércio, com 385 hotéis, motéis e pousadas gaúchos, indicou que até meados de julho as receitas ainda não pagavam os custos para 64% dos estabelecimentos. Nossa rede trabalha muito com hospedagem corporativa, gente que viaja a negócios, né? Então, o pessoal não tendo aeroporto não viajava, não tendo rodoviária não viajava. Reduziu, digamos, entre 15% e 20% da ocupação dos hotéis. Precisaria entre 35% e 40% para ter o ponto de equilíbrio, para equilibrar o gasto na matéria aberta. A rede tem 12 hotéis no estado e 5 foram atingidos diretamente como este, que teve quase 2 metros de água em todo o térreo. Sem ter conseguido acesso a linhas de financiamento, o grupo usou recursos próprios para refazer o mobiliário e reabrir as portas. O Anderson está hospedado na capital, ele e vários profissionais contratados por uma grande empresa de Guaíba. O grupo sentiu na pele a falta que faz a operação do aeroporto Salgado Filho. Mas, assim, o tempo que a gente diria, tipo assim, 500 quilômetros de Florianópolis até aqui em Porto Alegre, né? Como a gente veio de carro para cá, a distância de carro, o cansaço, né? A gente chegou aqui meia-noite no hotel. Isso dificultou muito para a gente esse trabalho, justamente por causa da condição do aeroporto, né? Porque senão a gente pousava aqui em Porto Alegre e aí ficava mais fácil. O que aconteceu nesses últimos tempos? Uma grande dificuldade de acessar o Rio Grande do Sul e mesmo aqui dentro do Rio Grande do Sul, rotas ficando imensamente mais demoradas, mais perigosas, mais custosas. A pandemia já tinha ensinado as pessoas a usarem outros mecanismos para fazer uma comunicação. Então, quando a gente tem barreiras de movimentação, de mobilidade, como está acontecendo nesse momento, pela questão da interrupção de atividade do Salgado Filho, que diminui muito o número de voos disponíveis aqui para o Estado e aumenta muito o preço das passagens, obviamente esse tipo de estratégia começa a ser adotado. E aí o que acontece? O setor turístico, especialmente hospedagem, mas tudo aquilo também que envolve a questão de hospedar pessoas, a parte de alimentação e tudo mais, também fica altamente prejudicada. O cenário de retomada é difícil. Só 13% dos empresários afirmaram ter recuperado ocupação e vendas. 18% acreditam que vai acontecer nos próximos três meses e a maioria, 69%, espera que aconteça em até seis meses. A gente sabe que para muitos desses negócios, seis meses é muito tempo. Não existe reservas suficientes, muitas vezes, para aguentar todo esse tempo com uma demanda muito reduzida. Muitas vezes, o acesso a mecanismos de ajuda está sendo direcionado exclusivamente a quem foi afetado diretamente. E é óbvio que essas pessoas, esses negócios, precisam desse apoio. Mas existem efeitos indiretos de magnitudes não desprezíveis, que também têm que ser levados em consideração e tem que ser prestado algum tipo de auxílio a essas atividades. Com o risco de a gente ter impactos de médio e longo prazo, de caráter e reversível. Vem a Expo Inter, que seria um evento muito importante para toda a região. E nós não temos aeroporto, então vai depender muito do pessoal aqui do estado que se desloca de carro. Nós temos a expectativa que, a partir do início da operação do aeroporto Salgado Filho, ele comece a normalizar. Inclusive, estamos no segundo semestre, que é o semestre que tem melhor desempenho. A luta é árdua. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir porque a gente não desiste. Temos muitas famílias que dependem da gente e que nós precisamos oferecer esse trabalho e uma vida digna. E as escolas de Porto Alegre fechadas por causa das enchentes vão ganhar espaço provisório para retomar as atividades a partir da semana que vem. São mais de 600 estudantes que estão sem aulas presenciais há três meses. Fortemente atingida pelas enchentes de maio, a Escola Municipal de Ensino Infantil Patinho Feio, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, está em obras e deve reabrir as portas em até 90 dias. A gente teve perda total. Perdemos imobiliários, perdemos brinquedos, perdemos tudo. Só sobrou as paredes, literalmente, dizendo, sobrou só as paredes mesmo. E agora a gente está lutando para reconstruir, para a gente poder repor mobiliários, para a gente poder repor materiais pedagógicos, brinquedos, jogos, enfim, tudo que foi perdido. Até a reforma ser concluída, as 40 crianças de 4 a 5 anos atendidas vão retornar às aulas na próxima semana em um local provisório. Cerca de 600 alunos de outras quatro escolas de educação infantil e uma de ensino fundamental, interditadas por alagamento, também serão realocadas para outros espaços a partir do dia 19 de agosto. As instituições ficam nos bairros São Geraldo, o Maitá e Sarandi, os mais afetados com as cheias na capital. Nós temos dois grandes espaços, que é o SESI e Rubem Berta, onde estão indo para lá duas escolas, Vila Elizabeth e a EMEI Miguel Velasquez, que são grandes, uma com 137 alunos, outra com 95, e o espaço da escola Santa Família, que lá vai alocar dois jardins de praça, que são instituições de menor porte, e mais a EMEI, o Maitá. Então, são cinco escolas infantis que retornam e que exigem da gente um olhar diferenciado, porque são espaços que tem que ter algumas especificidades para atender crianças tão pequenas. Com relação à recuperação das aulas perdidas, a diretora pedagógica explica que segue a orientação do Ministério da Educação. O MEC flexibilizou para todo o Rio Grande do Sul, então, em termos de fundamental, nós temos que recuperar cargo horário e não de letivo. Para a educação infantil, não há exigência nem de cargo horário, nem de letivo. Porém, a gente sabe da necessidade das famílias e, principalmente, da necessidade de um espaço educativo para as crianças. Então, a gente tem acelerado ao máximo essa retomada do atendimento. É muito importante essa convivência das infâncias com seus pares, com seus professores, com seus amigos, retornar para um ambiente lúdico de aprendizagem, onde elas possam se socializar e continuar se desenvolvendo. Isso é extremamente importante. As mudanças climáticas que estão por trás de eventos extremos, como as últimas enchentes no Estado, são tema de um livro que vai ser lançado amanhã na Fundação ICARTA, em Porto Alegre. A obra questiona por que o mais grave problema da humanidade não se tornou o problema político número um. O autor é o professor da Universidade de Santa Cruz do Sul e cientista político João Pedro Schmidt, com quem a gente conversa agora. Professor, muito obrigada por nos atender aqui no Redação TVE. Eu começo lhe pedindo um spoiler, então, para que traga para a gente uma prévia dessa resposta, por que, afinal, as mudanças climáticas não se tornaram uma prioridade na agenda política. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da TVE. Este livro é fruto de uma investigação dos últimos cinco anos e, casualmente, está sendo lançado depois de uma enchente catastrófica. E o que eu gosto neste livro é mostrar que as mudanças climáticas são o mais grave problema da humanidade, mas elas não vêm merecendo a atenção prioritária que deveriam merecer. As mudanças climáticas vêm sempre discutidas nas últimas décadas, mas são um problema entre outros, quando, na verdade, deveriam ser tratadas como o principal problema da humanidade. É um problema tão grande que coloca em risco a espécie humana. A gente ainda não sabe se é nas próximas décadas ou se é nos próximos séculos que elas vão se manifestar com todo o seu potencial destrutivo, mas não há dúvidas de que, a partir de agora, o clima mudou. Nós estamos num planeta mais quente e nós estamos bem preparados em relação ao ritmo das mudanças tecnológicas, da implementação de um novo modo de vida que já deveria estar bem mais avançado do que está. Então, eu vou chamar a atenção de tentar evitar que o negacionismo, o negacionismo soft, o negacionismo mais evidente, continue a nos distrair da gravidade da situação e da importância das autoridades locais, estaduais, nacionais e mundiais se unirem neste programa. Pois é, por falar em negacionismo, muita gente também fala que o aquecimento global seria também um efeito cíclico e você destaca que não é um fenômeno natural nem cíclico, mas sim um fenômeno sociopolítico. Por quê? O planeta Terra teve oscilações climáticas, segundo a paleoclimatologia, oscilações muito grandes, mas essas oscilações, essas mudanças, ora para um calor muito elevado, ora para um resfriamento muito forte, essas mudanças, elas aconteciam ao longo de milhões de anos. O que nós estamos vendo agora com as atuais mudanças climáticas é uma rapidíssima alteração do equilíbrio iniciado por volta de 12 mil anos no Oloceano. Este equilíbrio que permitiu a expansão das civilizações humanas, o desenvolvimento da agricultura, depois a Revolução Industrial, todo o nosso modo de vida começou a ser modificado há cerca de 250 anos, com o início da Revolução Industrial. Neste período curto, muito curto, é que se processou um aquecimento global inesperado. Uma espécie viva alterou o clima do planeta, é algo fantástico, neste curto espaço de tempo. Então, isto é um fenômeno sociopolítico que se reflete climaticamente, não é um fenômeno natural, é um fenômeno provocado por uma espécie específica, os humanos, em curto espaço de tempo. É impressionante o que ocorreu em tão breve tempo e isto nos deixa despreparados também, porque as mudanças, elas vêm de uma rapidez muito maior, inclusive, do que o painel intergovernamental de mudança climática estava anunciando até cerca de 10 anos atrás. O que nós estamos vendo agora é que as consequências são muito mais duras, muito mais severas, e no Brasil, uma das grandes demonstrações desta gravidade são exatamente as enchentes que todos nós vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul em maio passado. Então, é muito grave o quadro, ele precisa ser entendido. É muito grave, nós precisamos acelerar os nossos esforços para mitigar, para enfrentar as consequências, mas também para reduzir as emissões e tentar gradativamente um reequilíbrio que a gente não sabe ainda se e como vai conseguir. Pois é, professor, por falar em reequilíbrio, bom, na primeira parte do livro você traz toda essa questão da mudança climática como resultado de um movimento sociopolítico, trazendo a relação, inclusive, do estado de bem-estar social com os desequilíbrios ambientais. E na segunda parte se fala, então, das possíveis soluções. Quais são as principais delas? Se você puder fazer um resumo aí para a gente encerrar. Não existe uma bala de prata, não existe uma única grande medida, mas a grande causa, a fundamental causa da emissão de gases de efeito estufa é a indústria do petróleo, do carvão e do gás mineral. A gente chama de gás natural, mas é um gás mineral. Então, isto responde por mais ou menos 75% das emissões de gases de efeito estufa. A outra parte é o trato do solo, é a pecuária, é a agricultura e o desmatamento, o deflorestamento que acontece em várias partes do mundo. Então, não existe maneira de enfrentar a crise climática a não ser alterando a economia tal como ela está organizada hoje. Não existe solução simples. Você precisa de energias limpas, você precisa de novas técnicas construtivas, precisa acabar imediatamente com as queimadas, com o deflorestamento, e tudo isso são grandes questões econômicas e políticas. Mas o caminho já está traçado pelos cientistas há várias décadas. As causas são conhecidas, os remédios, na maior parte, estão disponíveis, mas a sua implantação depende da superação de barreiras políticas e econômicas que são difíceis de enfrentar. No fundo, o que está em questão é o modo de produção capitalista, esse especialmente instaurado a partir da década de 1950. O conceito que se utiliza para denominar é a grande aceleração, a partir de 1950, houve uma grande aceleração do processo econômico, também populacional. Então, reverter algo que aconteceu há cerca de 70 anos, num curto espaço de tempo, é, de fato, uma tarefa grande. Precisamos de um esforço global para enfrentar este fenômeno, porque é um fenômeno global, nós precisamos de um esforço global. Não será fácil, mas precisamos fazê-lo. Fica a reflexão aí do livro Mudanças Climáticas, porque o problema mais grave da humanidade não se tornou o problema político número um. Lançamento, então, amanhã na Fundação E-Cartas, 19 horas, aqui em Porto Alegre. Convite aí para que todo mundo que tem interesse nesse tema também possa participar. Professor João Pedro Schmidt, cientista político, muito obrigada pela sua participação no Redação TVA e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as últimas informações do Festival de Cinema de Gramado. Em Porto Alegre, mais uma noite de inverno com céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio na Casa dos 12 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã, o sol continua predominando no Rio Grande do Sul e o frio diminui. Veja a previsão no mapa. A massa de ar seco que está sobre o Estado mantém o tempo firme nesta quarta-feira. O ar polar também continua atuando, mas perde intensidade, permitindo um leve aumento nas temperaturas. Na maior parte das áreas, predomínio de sol com poucas nuvens e céu aberto na região metropolitana, no centro e no norte. Há chance de formação de geada, principalmente na Serra e no centro-sul gaúcho. Em Porto Alegre, mínima de 6 e máxima de 17 graus. Variação entre 4 e 20 em Caxias do Sul e frio de 5 a 16 graus em Venâncio Aires. E agora vamos até a Serra Gaúcha saber das novidades do quinto dia de Festival de Cinema de Gramado. Nesta edição de número 52, as diretoras são destaque. Quem traz mais informações ao vivo, direto do Tapete Vermelho, é a repórter Patrícia Salvador. E boa noite, Pathy. Boa noite, Dalva. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVA. De fato, essa é uma edição bem feminina, depois de uma Olimpíada, com equidade de gênero, eu acho que aqui, Gramado, a gente pode considerar que tem muita, muita, muita presença feminina na direção. O ano passado, a edição premiou bastante mulheres. Essa é a edição das diretoras na amostra principal, por exemplo, dos longas nacionais. Então, tem 4 dos 7 filmes são lindos por mulheres. E aqui, eu estou de uma jovem diretora que não está fazendo suas equidade de gênero, eu acho que aqui é outra amada, mas a peculiaridade de gênero é que é uma presença feminina que é um filme que não está fazendo sua equidade mas é um curta gaúcha. Estava na amostra, eu estou de uma jovem direta para a morte de gênero, na amostra, 4 dos 7 filmes de gênero nacionais, e 4, como é que é um curta, pensou bem curta quanto é um pouquinho da história deles, que não está fazendo sua estreia, que não está fazendo sua estreia. Mas a peculiaridade desse filme, mas a peculiaridade desse filme... Tivemos um problema e está um pouco difícil de entender, né, o que a Pathy está trazendo, a entrevista que ela vai fazer em seguida. Vamos ver então uma matéria lá do Festival de Cinema de Gramado que pela primeira vez inclui uma amostra de games. É uma novidade promovida pelo RS Fantástico em colaboração com o Cluster Games, o Gamers, uma parceria entre empresas, universidade e o governo para promover a indústria de games no Estado. Uma intersecção única entre os mundos dos filmes e dos games que rompe fronteiras e expande ofertas culturais. Para a exibição interativa foram montados tótens na Sociedade de Recreio Gramadense, um dos principais centros do festival. Cada tótem conta com um computador, uma televisão, um puff e tablets, permitindo que os visitantes escolham entre diversos títulos desenvolvidos no Estado para jogar e se entreter. Está bem legal, a gente está tendo um retorno bem bacana, tem gente que para aqui muito nessa interseção, termina a sessão, entre chegar o debate, então vem aqui, joga um jogo, tem alguns jogos mais procurados, outros jogos que o pessoal fala, ah, eu não sabia que era daqui. Então a gente está tanto com o PC, com os jogos de PC, quanto o mobile, então às vezes o pessoal fica sentado por aqui jogando no mobile, a gente trouxe um tablet, fica assim, 40, 50 minutos jogando, já estamos criando fãs. A RS Fantástico está em fase de introdução como um ecossistema voltado à inovação, destinado à criação de animações, filmes, séries e jogos de variados gêneros ligados ao universo do Fantástico. Mais de 70 empresas vão estar reunidas incluindo desenvolvedoras de jogos, produtoras de conteúdo audiovisual e empresas de suporte relacionadas ao setor. A gente lutou por esse espaço para dizer, olha, nós existimos, nós estamos aqui, nós fazemos parte do que a gente entende de audiovisual e a gente tem uma produção legal, pujante, pronta para ser exposta para o Brasil inteiro. A gente tem games muito importantes aqui, tem empresas de todos os tamanhos, empresas pequenas, empresas grandes, empresas muito reconhecidas, inclusive internacionalmente, que, então, ficaram muito felizes de poder trazer os seus games programados. desse momento agora de conexão para mostrar que existe um audiovisual, né? E esse audiovisual é grande, é vasto, é diverso e tem inúmeras linguagens, inúmeras narrativas e o game, então, está incluído, é uma parte do audiovisual brasileiro. Os jogos ajudam a transformar a experiência dos visitantes que fazem uma imersão narrativa e estética dessa arte. Os games vão estar acessíveis ao público de 10 a 16 de agosto. E agora a gente vai, então, fazer um novo contato com a Patrícia Salvadori, que está lá na Serra Gaúcha, trazendo entrevistas, falando das mulheres diretoras, muita presença feminina. Pathy, me ouve? Tudo contigo. A gente estava aqui, estava conversando, as meninas estavam dizendo, brincando, que elas não obedeciam a diretora e tal, mas eu acho que quem não obedeceu para nós foi o sinal, mas agora estamos de volta aqui direitinho, né? Não, Júlia, como é que foi o processo de produção desse filme, então? Foi, a gente captou recursos com o PacFilm RS e foi muito interessante porque foi meu primeiro curta, foi meu segundo curta, mas foi meu primeiro curta que teve algum apoio digital e eu acho isso muito importante para a gente continuar produzindo. A gente estava aqui, andava conversando, as meninas estavam dizendo, brincando, que elas não obedeciam a diretora e tal, mas eu acho que quem não obedeceu para nós foi o sinal, mas agora estamos de volta aqui direitinho, né? Não, Júlia, como é que foi o processo de produção desse filme? Márcio, o resto do nosso além, a gente... Uma pena realmente de estar com o eco voltando, né, dessa entrevista. Amanhã a gente traz mais informações, então, do Festival de Cinema de Gramado. Por hoje encerramos com música, a música do Oli Júnior que se apresenta daqui a pouco às oito horas no sarau elétrico do Bar Ocidente em Porto Alegre. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã, às seis e meia. muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá. Sou mais um matungo de poncho e chapéu rondando por essas bandas Cavalgando ao léu Quando encontro um galpão pra dormir Levanto as mãos pro céu Perdi todo o meu gado Maldito jogo do osso Tantas vezes me vi Com a corda no pescoço Cheguei a ver como era O tal fundo do poço O tal fundo do poço Tava sem eira nem beira Com a minha viola na mão Me vi no meio da noite Pedindo perdão Por favor, moita tal Por favor, moita tal